Música Conhecido como Caio Preguinho, possui uma extensa ficha criminal, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de armas e homicídios. O mandado de prisão cumprido nesta quarta-feira estava relacionado ao assassinato de Diogo de Paula, de Minas Gerais. O corpo dele foi encontrado enterrado em uma área de rexinga, em Kisamã, há um mês. A vítima estava desaparecida e, segundo as investigações, Diogo foi morto por Caio, que é líder de uma facção criminosa que atuava na região. Ele foi preso em uma casa no bairro Sítio. Durante a operação foram apreendidas duas submetralhadoras, 713 sacolés de cocaína e outros sem pinos de drogas. Uma mulher também foi detida. Ela confessou que guardava armas e drogas para a facção. E indicou outros dois nomes de líderes do tráfico, que também foram presos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho